Bom, graças a Deus, vamos falar agora sobre Jezabel, mulher terrível irmãos, toda vez que fala sobre Jezabel nós vamos dar conotação de megera, de coisa terrível, porém nós vemos aqui que ela era da família dos Sidonios ali, quando eles faziam aliança para poder ajuntar os reinos ali, então Jezabel acaba casando com Acabe, ela casa com Acabe e nós vemos no que dá, o paganismo já estava terrível já através de Jeroboão ali no reino do norte, o reino de Israel e agora com Jezabel então, agora que ficou bem comprometido mesmo, nós vemos aqui que Jezabel ele influencia muito a nação de Israel acerca do paganismo, mulher terrível ao qual colocou, dominava, o paganismo dominava ali a região do reino do norte e o que acontecia meus irmãos, os sacerdotes tinham totales regalias com Jezabel, então alguns até eu cheguei a pensar que alguns profetas de Deus, alguns sacerdotes de Deus até devem ter se convertido ao paganismo de Jezabel, já que nós vemos que os profetas de Deus estavam se escondendo, assim como Obadias falou para Elias, que tinha escondido 7 mil que ainda não tinha sido dobrado, então às vezes quando há uma perseguição nós vemos quem são os fracos e quem são os fortes, isso é uma dedução minha, eu acho que tinha muitos profetas de Deus, os profetas que profetizavam acerca das coisas de Deus, que estavam se convertendo a Jezabel para não ser perseguidos, não só profetas, porém também sacerdotes, isso é uma observação minha, mas nós vemos que ela foi uma má influência para o povo, e de diversas formas era uma mulher má, terrível, que perseguiu Elias, queria matar Elias e nós vemos que pela graça a Deus, pelos livramentos de Deus, Elias não foi morto por Jezabel, uma mulher tão terrível meus irmãos, nós vemos que ela se passou pelo marido, alguns vão dizer até que ela que mandava na casa, ela se passou pelo seu marido, quando Nabote não quis vender a vinha para Acabe, e aí ela vai lá, coloca o sinete de Acabe, e fala, olha, fez uma conspiração contra Nabote, Nabote acabou morrendo, acabou sendo morto, e nós vemos ali que Acabe tomou a vinha, mas a vinha não era dele, até o profeta chamou a atenção dele, mas Jezabel se deixou, passou pelo seu esposo, para poder adquirir a vinha para o seu marido, e os maridos tristes lá, então o problema é a vinha, então vamos lá conquistar essa vinha, só que Acabe, acaba morrendo, acaba morrendo ali, na batalha de Israel, e antes disso, ela tinha dado a Thalia para ser esposa do filho de Josafá, quando foi uma aliança para o que eles fizeram ali em Ramote de Leade, e então nós vemos aqui, que Jezabel, ficou os filhos de Jezabel, Acasias e Jorão, porém eles eram reis fracos, e quem mandava era Jezabel que mandava, e Jezabel através de Atalia no reino do sul, também teve muita influência, além de o paganismo já estar intitulado ou instituído no reino do norte, ela também queria instituir esse paganismo do reino do sul, através de Atalia, sua filha, nós vemos que os tempos passam, e a palavra de Deus que não volta atrás, já como o profeta tinha profetizado que ela morreria, e que os cães comeriam a sua carne e lamberiam o seu sangue, nós vemos que Jeú foi colocado como rei, e foi contra a casa de Jezabel, quando ele chega lá, ela se pinta toda, se produz toda, e aí ele olha, ela está ali dentro do quarto, ali no outro andar, ela olha para ele, Jeú olha para os dois cães e fala, vocês estão comigo ou estão com ela? Como eles viram que não tinha mais jeito, disseram que estava com ele, e os dois cães dela, e os dois cães ali, jogaram Jezabel no chão, e Jezabel cai lá, morre, e vão lá os cães, e comem sua carne, e lambem o seu sangue, nós vemos mulher terrível, Jezabel, amém irmãos? Que Deus abençoe.